Olá, em Varzegrande, um homem de 45 anos morreu após ficar 9 dias internado no pronto-socorro municipal. Ele foi baleado após reagir a um assalto no bairro Sol Nascente. Mais informações agora com o repórter André Anelli. Você me acompanha na tela, por favor, roda! Foi liberado aqui no pronto-socorro municipal de Varzegrande o corpo do Isaías Manuel da Silva. Ele tinha 45 anos e foi vítima de uma tentativa de assalto no último dia 10 de junho. Essa tentativa havia sido registrada no bairro Sol Nascente, aqui mesmo na cidade industrial. De acordo com informações da polícia, informações passadas na nossa reportagem, o Isaías estava aportando uma certa quantia em dinheiro e também uma corrente de ouro no bairro. Um assaltante chegou para efetuar o roubo desses pertences. O Isaías acabou reagindo e foi vítima de pelo menos dois disparos. Imediatamente ele foi trazido aqui para o pronto-socorro municipal de Varzegrande, onde estava internado desde o dia 10, o dia da tentativa do assalto, mas acabou não apresentando melhora no estado de saúde. E o óbito foi constatado na manhã desta quinta-feira pelos médicos aqui da unidade, que prontamente passaram essas informações, então, à Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aliás, a DHPP continua investigando o caso a fim de prender o assassino do Isaías, que continua foragido. Com as imagens do Itacir Meirel e o apoio técnico do Juarez Emílio, André Anelli para o Cadeia Neles. Os Qu simplefes Os Qu rogue-pops Os quisteres Os quisteres Os quisteres O que nós pairamos Osuarlatos Os Cadeia e o apoio técnico do Tio Os quisteres Os Obrigado.